As forças policiais aqui na região noroeste do estado tem feito um ótimo trabalho. Tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Polícia Rodoviária Estadual tem realizado diversas operações para coibir o tráfico de drogas e também o descaminho de mercadorias vindas do Paraguai. E na tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Estadual conseguiu apreender 49 aparelhos celulares que estavam sendo transportados de forma irregular em um ônibus de linha na PR-323 na cidade de Cianorte. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a apreensão aconteceu quando os policiais estavam realizando operação na rodovia com o intuito de coibir roubos de veículos na região e realizar também abordagens com o intuito de localizar pessoas com cometimentos de crimes aí, drogas, armas e também o contrabando. O ônibus de transporte coletivo rodoviário fazia o itinerário Cascavel para Barreiras. Ao realizar uma busca minuciosa, os militares conseguiram encontrar essa quantia aí que você vai vendo na imagem. 49 aparelhos celulares que eram transportados por um homem de 42 anos sem a devida comprovação fiscal da entrada aí no Brasil. Os celulares foram apreendidos e entregues então para a Receita Federal do Brasil e o autor foi liberado para seguir viagem. Porém, foi liberado, né, mas sem a carga. Essas operações, elas acontecem frequentemente em todo o Paraná, principalmente na região noroeste do estado, onde há um grande fluxo de cargas contrabandeadas do Paraguai. Em vir e mexe a gente traz a informação aqui na Band de cargas sendo apreendidas pela Polícia Rodoviária Estadual, pela Polícia Rodoviária Federal, entorpecentes sendo retiradas de circulação. É o belo trabalho da polícia realizado aqui na nossa região e o resultado está aí. Menos 49 celulares contrabandeados que foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual em Cianorte.